Doutor, por favor, ela não vai sobreviver sem a cirurgia. Há pouca esperança de que ela sobreviva na cirurgia. Vou dizer uma coisa. A esperança é a única coisa que a mantém viva. Eu não vou deixar que tire isso dela. O que ele disse? Esquece ele. Ele não é o médico certo pra você. Você disse isso dos últimos três. Preste atenção, April. Vamos esperar seis meses. E até lá, eu vou ser seu médico. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Você vai ser o meu médico? Essa não. Agora eu estou mesmo encrencada. Espere só até receber a conta. Ah, 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 ah O que é isso? Eu não sei por que você acha que está me ajudando. Por que não está? As minhas mãos, elas estão piorando. Elas não devem ser à medida do seu progresso. E o que é, então? Não é o muro. Vocês continuam construindo. Apenas, apenas responda. Quando eu vou poder usar minhas mãos? Não se trata das suas mãos. Nunca foram as suas mãos. Escute aqui. Eu sou um médico. Eu preciso das minhas mãos. Não. Não precisa. Então, não há razão para eu estar aqui. Deixe-lhe ir. Mas, ancião, ele não vai sobreviver. Essa é a escolha dele. No final, ele vai ter que encontrar o caminho de volta. Ou seja, ele vai ir. Um abraço. Um abraço. Eu não estou com medo. E não deveria estar, porque eu vou cuidar de você. Como é que eu estou? Você está precisando de um batomzinho. Ótimo, estamos prontos. Agora, quando acordar, vai se sentir um pouco tonta. Mas você vai estar melhor. Agora estou com medo. Abre, você vai ficar bem. Eu te prometo. Não! Amor, perda, dor São pedras no muro que bloqueiam seu caminho, Stephen O quê? Você está aqui mesmo? Veja o muro como ele é, e depois derrube-o, pela verdade que está esperando Que verdade? Que sua irmã não poderia ser salva Como pode dizer isso? Ela morreu nas minhas mãos, ela confiou em mim Você tem o dom natural de curar, Stephen, mas nem todas as vidas são destinadas a serem salvas Estava fora das suas mãos Não acredito nisso E foi isso que acorrentou você neste lugar Aceite a verdade E liberte-se Fique ao pé do muro Qual é seu próximo movimento? O que você foi feito? O que você foi feito? O que você foi feito? Obrigado.